Triste, louco ou má, será qualificada ela quem recusar? Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar, bem conhecida receita, quem não sem dores, aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. E... Eu não me vejo na palavra fêmea, algo de caça conformada. Ela desatou, 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 desatou. Que um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu sou o meu próprio lar. Eu sou o meu próprio lar. Meu nome é Samia e eu sou cantora. Comecei há dois anos com o projeto de seguir a carreira musical na minha vida. Eu comecei a estudar artes e música e fui seguindo, conhecendo novas influências, novos músicos. A música Triste Loucoma é uma música que passa uma força que eu quero, que eu quis passar para as mulheres. É uma música que me traz uma revolução, não só o interior como o exterior. O desatar de nós, o sair dos padrões, não aceitar tudo de bom grado, lutar. E essa música me representa bastante porque é algo que eu busco como pessoa também, enfim.